E aí galerinha do YouTube bem-vindo ao meu canal Supercell Tutoriais bom vídeo de hoje só troca de Farming a cada um ainda s7 egg modelo g965 fd gostar do vídeo aí deixa o like inscreva no canal e ativa o Sininho aí valeu então o que que nós vamos precisar de três arquivos vou deixar os três arquivos aqui a um dois e três na descrição do vídeo que vocês baixar certo o odin o drive da Samsung e a estoque ruim ainda é modelo g935 é esses aqui eu já extraíam menos isso vou mostrar para vocês se vai fazer nos três o que eu vou fazer aqui é certo eu vou clicar aqui aqui ó o mouse direito certo mal direito aqui ó e extrair aqui tá em inglês aqui ó você clica aqui ó extrair aqui é o Odin certo mas vocês fazem todos eu não vou fazer para o vídeo não ficar longo ela foi parar nessa pasta aqui ó eu não vou fazer nos três eu não fiz nos três para no vídeo não ficar muito longo aí certo você sai do 3 esse que é mais demorado estoque ruim está aí eu deixei tudo aqui separadinho para vocês ver agora só não é um aparelho não comparei desligado pessoal é não qualquer modo download esse procedimento aí de troca de forma aí é para quando o aparelho tiver com a tela brincada aí só na tela Samsung seletro via travando esse procedimento vai resolver eu não tiver pegando o chip qualquer problema aí de software certo então vamos lá é volume menos homem e até cá power certo ó segura os três pombardo nos 45 segundos ó chegou nessa tela que nem solta esse 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 chegou nessa tela aí ó vai dar um toque volume para cima aí nós vamos ouvir um cabo usb vamos conectar ele aqui ó já conectado no pc tá lembrando e conectamos aqui e colocar a mesa quietinha aqui para ninguém mexer por isso que eu coloquei ele o cabo já deixei separadinho para lá para não mexer no cabo mesmo não pode estragar pode identificar o processo aí ó vocês estão vendo o aparelho ali vamos abrir o odin agora dá dois cliques em cima dele mais dois cliques em cima dele pessoal vão clicar aqui em cima e no de baixo baixo aqui ó dois cliques dois cliques em cima ó ó já abrimos eles né podemos fechar aqui ó pode fechar aqui abrimos odin vocês estão vendo ó tá conectado aqui já para mim já ó e aí vamos clicar aqui é arrumo já está instalado nós vamos procurar ela aqui na minha pasta certo vamos clicar aqui no primeiro aqui ó no br velho ó foi bem área de trabalho procurar aqui na área de trabalho minha pasta aqui e aqui ela ela está aqui ó vamos clicar nessa vão colocar o br e ela ficam em abrir já puxa um pouquinho pra cá colocando uma casa no br aqui em que estamos abrir Aguarda, ó, o BL já colocou O mais demorado é o AP, eu vou colocar ele por último Vou colocar o CP agora Esse, ó São quatro participões Quatro participões, participação Essa 1, vou colocar o terceiro Aí Vamos colocar esse aqui, ó Abrir E agora vamos colocar O AP, o AP é mais demorado Pessoal Vou colocar o AP aí O AP é mais demorado E por que Ó, deixa eu colocar um pouquinho pra cá Pra vocês verem ali, ó O AP é mais demorado Chega até travar um pouco O AP é mais demorado Vamos aguardar Pessoal, é, lembrando Vou deixar o link dos arquivos Na descrição do vídeo A ROM, a Farmer E os drives da Samsung Beleza? Ó, tem que tá azulzinho aí pra vocês aí também, pessoal Senão não dá certo Não mexer mais nada Ó, guarda Fica carregando Fica carregando Porque ele é pesado Tá vendo aí? Tem que aguardar Gostado do vídeo aí, pessoal? Deixa o like aqui em cima Deixa o like aí Inscreva o canal Ativa o sininho aí Né, certo aí Tchau 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 Pronto, pessoal O AP aqui Ele já reconheceu Aqui pra mim Aqui, ó Vocês tão vendo aí Aí nós clicamos aqui embaixo Aqui, ó Em Start Aqui também já apareceu O tamanho E clicamos em Start Aqui vai começar a correr Aqui, ó No celular também Ó, no celular aqui Não mexe mais nada Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau Tchau Amém. Então, pessoal, está acabando já aqui. O procedimento não pode mexer em cabo, mexe em nada, 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 nada. Não pode dar algum erro quando estiver nesse processo aqui. Não mexe em mais nada. Agora, pessoal, é só aguardar o processo finalizar aqui. Vamos aguardando. Aguarda mais um pouquinho. Está na fase final. Terminou. Vocês estão vendo que terminou aí. Deu passe para mim, verdinho. Já podemos desconectar o cabo já do PC. Podemos também fechar o programinha já. Já está feito. O aparelho vai vir novo de fábrica. O aparelho vai reiniciar. De novo. Samsung Galaxy S7 EG. 935. Aguarda um pouquinho. Demora mesmo nessa tela. Da Samsung aí, ó. Que vai entrar. Acabando já, pessoal. Agora vai começar a reiniciar os aplicativos do sistema. Depois demora um pouco na tela Samsung, pessoal. É normal, tá? Que, tipo, é quase como se fosse formatando. Mas não, tá colocando uma R1 nova aí. Aguarda mais um pouquinho. Pronto. Chegou nessa tela de bem-vindos. Agora nós vamos clicar em iniciar. Iniciar de novo. Vou colocar a minha senha aí. Já está conectada também. Então, próximo. Avança. Próximo. Próximo. Não, obrigado. Colocar a senha, não, obrigado. Ignora assim mesmo. Colocar a senha. Tá só clicando. Próximo, próximo. Fica na setinha. Pular. Setinha de novo. Mais tarde. E finaliza. Avança. Conectar. Mais tarde. Avança. E finalizar. Finaliza de novo. Aparelho. Troca de farm com sucesso, pessoal. Aí, aparelho. As configurações dele. Ó. SMG335F. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Gostar do vídeo aí, pessoal. Deixa o like. Inscreva-se no canal. É isso aí. Deixa no like aí, ó. Valeu. Fui. Obrigado.